Revoltado por ter ficado no prejuízo, a Dilson nos levou até o estacionamento do condomínio onde mora para mostrar a vaga onde ficava o carro dele, essa Paraty ano 89 que aparece nas fotos. A Dilson diz que foi vítima de um suposto golpista, que comprou o carro dele por 11 mil reais e na hora do pagamento fez um depósito usando envelope vazio. O homem que teria aplicado o suposto golpe em a Dilson teria cerca de 60 anos e foi filmado por câmeras do condomínio do estacionamento. O suspeito aparece de camisa azul e boné. A Dilson trabalha como azulejista e o carro era usado para transportar os equipamentos e ferramentas de trabalho. Ele decidiu vender o carro para ir visitar a mãe, que está muito doente, no Mato Grosso e comprar os remédios que ela precisa para continuar com o tratamento. Para conseguir vender o veículo, a Dilson colocou mensagens nas laterais e vidro traseiro. Logo apareceu um interessado, que marcou o local para ver o carro. Por segurança, a Dilson se encontrou com o suposto comprador no estacionamento de um supermercado. Durante as negociações, o suposto comprador seguiu para a casa do a Dilson para concluir o negócio. Foi o suposto comprador quem foi dirigindo até a casa do a Dilson. Seria uma forma de testar o carro. O homem se identificou como Marcos, depois como Mauro. A negociação foi concluída com facilidade. O pagamento seria à vista. Na hora do acerto, o suposto golpista colocou o plano em ação. Aí ele foi lá e falou, leia aqui, seu nome é Dilson Barbosa de Oliveira. Eu falei, é, olha no seu celular. Está um depósito de R$ 11.500. Aí, nisso, ele falou bem assim, agora eu vou lá buscar o meu filho. Ou seja, ele mostrou para você um depósito feito na sua conta. Isso. E eu já fiquei, estava, R$ 11.500. Era o seu nome, era a sua conta. Tudo certinho. Depois de mostrar o comprovante do suposto pagamento para o a Dilson, em que ele estaria comprovando o pagamento do carro, ele não se deu por satisfeito. Aqui mesmo, no condomínio onde o a Dilson mora, ele chegou a ver esta moto aqui, que pertence ao genro do Adilson. Ele chegou a dizer que queria comprar essa moto para o filho dele, o estelionatário. A moto, apesar de não estar à venda, começou ali uma conversa entre ele e o genro do Adilson. Só que o genro do Adilson também já estava desconfiado de alguma coisa, e o homem disse que iria buscar o filho, trazer aqui até o condomínio para que ele pudesse ver a moto. Só que desconfiado, o genro do Adilson foi com ele no carro. Só que no caminho, a cerca de 3 quilômetros daqui, aconteceu um fato que acabou chamando a atenção de todos. Esse homem simulou que estava armado, pediu para que o genro do Adilson descesse do carro, e logo depois, quando o Adilson tentou fazer uma transferência para a conta, para uma outra conta, descobriu que o dinheiro estava bloqueado. Ou seja, foi aí que a ficha caiu de que você foi vítima de um golpe. Com certeza. Porque quando eu tentei fazer a transferência, é para o meu próprio genro que ainda estava no carro. Quando eu fiz a transferência, estava bloqueado. Um prazo de 10 minutos, 15 minutos. Quando eu liguei para o meu genro, ele já tinha feito o meu genro descer do carro. Já estava fora do carro. Já estava fora do carro. E até agora, não é um tempo, êxito nenhum. O genro do Adilson era quem estava no carro com o suposto golpista. Para o Adilson, o homem disse que iria buscar o filho dele para ver a moto. Eles saíram do condomínio onde o azulejista mora. Passaram por várias ruas e avenidas na região do Jardim do Cerrado, até seguir com destino a Gió 060. Rodovia que liga Goiânia à Trindade. Quase chegando na rodovia, o suposto golpista obrigou o genro do Adilson a descer do carro. Aí quando eu desci, eu não imaginava que era um depósito falso, né? Porque na minha cabeça, como eu estava feito o pagamento, aí eu poderia ficar tranquilo. O que ele falou para você? Você estava chegando ali na rodovia. O que ele falou para você? Ele falou assim, na verdade, quando a gente estava descendo, ele falou que ia buscar o filho dele. Aí o filho dele ligou, segundo o filho dele, né? Dá para ouvir na voz. Aí ele falou assim, desce do carro aí que eu vou buscar uma mulher ali e já retorno. Aí ele me deu ainda 10 reais para pagar, para sair de onde, para voltar. E nisso ele sumiu. Aí na hora que eu desci do carro, logo alguns minutos depois, meu sogro acabou me ligando, falando que não tinha nada na conta, que estava vazio. A Adilson disse que teve certeza de que se tratava de um golpe quando tentou fazer uma transferência bancária. E como não tinha dinheiro na conta, ligou para o genro. Quando eu fui fazer a transferência de um dinheiro para o meu genro, para me conferir se o dinheiro estava na conta mesmo? Ah, você foi testar para ver se o dinheiro estava na conta? Isso, mas já era tarde. Questão de 15 minutos, ele já tinha despachado o meu genro e sumiu. Sumiu com o carro? Sumiu com o carro até agora. Por causa do suposto golpe, a Adilson diz que está numa situação ainda mais complicada. Está sem conseguir trabalhar por falta do carro e nem foi para o Mato Grosso visitar a mãe. A Adilson registrou ocorrência na Polícia Civil e aguarda providências contra o homem que teria aplicado o suposto golpe. Além do prejuízo, Adilson denuncia que agora passou a ser ameaçado pelo homem que teria comprado o carro dele. Se eu sei começar, se você não tirar essa ocorrência aí, eu vou matar um por um. Então ele vai estar sabendo da ocorrência? É, tá, ué. E aí ele faz ameaças pedindo para tirar a ocorrência? Isso, eu não vou tirar porque eu já fiz. Eu estou certo.